O que é o Estado patrimonial? O que é o Estado patrimonial? Ele trazia regras gerais, era baseado na ideia de racionalidade, de calculabilidade, conforme já exposto sobre o surgimento do direito pelo próprio Max Weber. No entanto, o Raimundo Faoro vai afirmar que sempre havia um espaço para a interpretação das normas, da lei, por parte do príncipe, do próprio Estado que está surgindo. Então, nessa questão, irá se sobrepor, digamos assim, esse direito romano, romanista, racionalizado, a um direito, digamos assim, irracional e baseado fundamentalmente nos interesses, na vontade do soberano. Então, o Faoro vai dizer que a calculabilidade do novo estilo de pensamento jurídico, reduzida ao aspecto formal, não exclui na cúpula o comando irracional da tradição ou do capricho do príncipe, em procura da quebra aos vínculos das camadas nobres, não ganhou a justiça fogos de impessoalidade, assegurada nas garantias processuais isentas da interferência arbitrária dos julgados. Então, não existia nesse direito um conjunto de normas totalmente impessoais. Na verdade, se sobrepunha categorias marcadas pela impessoalidade a práticas, procedimentos marcados por um caráter, digamos assim, pessoal, e que remetia à vontade do príncipe, do soberano, enfim, isso dava margem para que predominasse na prática a vontade do soberano, do príncipe, do estado. Daí, como já colocado, essa ideia de estado patrimonial, quer dizer, tudo pertence ao príncipe. Então, ele usava esse aspecto do direito, um direito baseado na vontade, também na vontade do príncipe, do soberano, para desapropriar terras, para desapropriar bens particulares, enfim, para fazer prevalecer os seus interesses, a sua vontade. Então, o Faúlio vai continuar dizendo, As instituições não gozam de campo próprio de atuação, visto que estão subordinadas ao poder do príncipe, capazes de decidir da vida e da morte, reminiscência próxima do rei general, competente para julgar todos os soldados. Então, como já dito, tudo dependia da vontade do soberano, do príncipe, do estado. Ele interpretava, mudava as normas, mesmo sendo normas que tinham um caráter formal, um caráter racional, mesmo ela sendo marcada, por o que a gente chama de direito romano. Mas, o que predominava nesse âmbito era a não autonomia das instituições. A instituição que tinha autonomia era a vontade do príncipe propriamente dito. Então, sem nita separação de competência, indistinto patrimônio régio do patrimônio da nação. Então, o que já foi comentado, esse caráter do estado patrimonial que mistura o que é público com o privado, a ponto de você não distinguir o que é patrimônio do rei e o que é patrimônio público, digamos assim. Então, ele vai dizer ainda, o barão define sua sobranceria como funcionário e não como senhor. Também, o que já foi colocado, a nobreza foi submetida também à vontade do rei. O nobre, em Portugal, ele se reconhece como um funcionário do estado. Ele, antes de tudo, um funcionário do estado. Não é a característica ser nobre que aparece em primeiro plano. Ele se identifica como funcionário do estado. Os letrados, inclusive, que falam parte também, letrados intelectuais, que falam parte do que o Foglu vai chamar de estamento burocrático, eles também passam a ser funcionários do estado. Eles se identificam com esse estado patrimonial. Então, o Foglu vai dizer, Educados na admiração da sociedade romana na época do império, deslumbrados pela indubitável superioridade das suas instituições civis sobre as rudes e incompletas usanças tradicionais da Idade Média, os letrados acolhiam com o mesmo culto supersticioso as máximas da política despótica dos Césares. Enfim, os letrados eram também defensores, muitos se tornam funcionários, são intelectuais que vão apoiar esse estado patrimonial e vão se identificar com ele. Então, estado patrimonial. Ele vai dizer, seria a nova construção política, ele está perguntando, é um acontecimento só possível depois da ruína do feudalismo ou teria ele uma linha própria de crescimento, sem vínculo necessário com o sistema reinante na Europa Central. Então, ele está perguntando, estado patrimonial teve relação com o feudalismo ou não? Se trata de um outro tipo de construção. Aí, ele vai avançar nesse tema. Então, ele vai dizer, a doutrina feudal contaminou os estudos do século XX, empenhada em, por toda parte, sobretudo nos países subdesenvolvidos, descobrir a estrutura feudal, os restos feudais perdidos no mundo universal do capitalismo. Então, essa tese do feudalismo, quer dizer, os estados passam a ser explicados, inclusive na América Latina, por vários autores, tanto autores marxistas como não marxistas, vão procurar explicar o Brasil, inclusive Portugal, enfim, outros países latino-americanos, através dessa tese do feudalismo. Então, o engenho de açúcar, por exemplo, no Brasil, ele vai ser visto como uma remanescência, do que a gente chama de feudalismo, quer dizer, o senhor de engenho, comparado a um senhor feudal. Enfim, essa ideia do feudalismo, tanto em Portugal, quanto no Brasil, será uma tese muito forte, ao longo do século XX, os estudos do século XX. Repito, tanto autores de direita, quanto de esquerda, vão comprar, digamos assim, essa tese. Mas, o Faoro, ele vai discordar, ele vai dizer, olha, em Portugal, não houve feudalismo, não é um estado feudal que se constituiu lá, é um estado patrimonial, porque, desde o início, o príncipe, ele submete a nobreza, ele domestica a nobreza, e ele centraliza o poder. Então, antes de ter feudalismo, Portugal, segundo o Faoro, nunca teve feudalismo, o que teve lá, foi um chamado estado patrimonial. Então, ele vai dizer, patrimonial, e não feudal, o mundo português, cujos ecos soam no mundo brasileiro atual. Então, no Brasil, também não se trata de feudalismo, é patrimonialismo, é estado patrimonial. Então, dominante o patrimonialismo, uma ordem burocrática, com soberano, sobreposto ao cidadão, na qualidade de chefe para funcionário, tomará relevo a expressão. Aí, continua dizendo, além disso, o capitalismo, dirigido pelo Estado, impedindo a autonomia da empresa, ganhará substância, anulando a esfera das liberdades públicas, fundadas sobre as liberdades econômicas, de livre contrato, livre concorrência, livre profissão, opostas todas aos monopólicos e concessões reais. Então, além de ser um estado patrimonial, esse estado patrimonial vai sempre dificultar, segundo o Faoro, e está na ótica do pensamento liberal, vai dificultar, vai, bem dizer, inviabilizar a implantação do capitalismo, tanto em Portugal, quanto no Brasil. Então, ele não deixa de reconhecer que o estado patrimonial em Portugal, esteve por trás de grandes obras e grandes façanhas, a principal dos descobrimentos. no entanto, em certa altura do campeonato, esse mesmo estado patrimonial, ele vai impedir o desenvolvimento do capitalismo, no sentido, assim, de liberdade econômica, de livre iniciativa, porque o estado patrimonial vai sempre controlar, vai assumir para si as empresas mais lucrativas. Então, vai impedir a implantação do capitalismo propriamente dito. Será sempre um capitalismo com um lado patrimonialista também. Isso, repito, vai acontecer em Portugal e vai acontecer no Brasil também. Então, ele vai dizer, o feudalismo não cria, no sentido moderno, um estado, um estado propriamente dito, porque o feudalismo é marcado pela dispersão, por uma concorrência entre senhores feudais, às vezes, uma disputa, uma concorrência no âmbito de um mesmo território. Então, essa tese do feudalismo vale para a França, para a Inglaterra, para a Espanha, mas não para Portugal, segundo o Raimundo falou, porque desde o início Portugal cria concentra o poder político nas mãos do príncipe, daí, formando o que a gente está entendendo aqui como um estado moderno, um estado com poder centralizado nas mãos do soberano. Então, ele continua dizendo, a insuperável incompatibilidade do sistema feudal com a apropriação pelo príncipe dos recursos militares e fiscais, quer dizer, desde o início os recursos militares, recursos fiscais, recursos do estado, de forma geral, ficam nas mãos do príncipe. Então, Portugal não conheceu o feudalismo, segundo o Faúl. Então, é estado patrimonial, portanto, e não feudal do Portugal medievo. Então, na monarquia patrimonial, o rei se eleva sobre todos os súditos, senhor da riqueza territorial, dom do comércio. o rei tem um dominos, um titular da riqueza eminente e perpétua, capaz de gerir as maiores propriedades do país, dirigir o comércio, conduzir a economia como se fosse empresa sua. Então, desde o início, o estado patrimonial é aquele que, como o nome já diz, vê tudo como patrimônio seu, então, ele controla todas as empresas, todas as atividades econômicas, ele faz certas concessões, mas o objetivo é a lucratividade do próprio estado e não de particulares. Então, tudo é encarado como patrimônio do estado. Continuando, ele vai dizer, há, sobretudo, o aparecimento de um órgão centralizador, dirigente, que conduz as operações comerciais como empresa sua. então, algo que está, inclusive, se repetindo, essa ideia de que tudo é empresa, tudo é controlado, as atividades são controladas pelo estado, não são controladas pelo mercado, enfim, nenhuma exploração industrial e comercial está isenta de seu controle, guarda, todavia, para seu comando imediato os setores mais lucrativos, o que já foi falado também, que concede, privilegia e autoriza a burguesia nascente, presa desde o berço às redes douradas da coroa. Então, o estado, ele autoriza, muitas vezes, a burguesia a desenvolver determinada atividade, mas sempre sob o controle do próprio estado e ele ficando com a maior parte dos lucros, da renda produzida pela atividade transferida para a burguesia. Então, quando o capitalismo brotar, quebrando com violência a casca exterior do feudalismo, que o prepara no artesanato, não encontrará no patrimonialismo as condições propícias de desenvolvimento. Então, é o que também já foi comentado, quer dizer, o patrimonialismo vai dificultar o desenvolvimento do sistema capitalista, por quê? Porque é uma presença maciça do estado, um estado que controla, um estado que assume as atividades mais lucrativas, sem espaço para o desenvolvimento da livre iniciativa, do livre comércio, porque sempre teremos uma presença forte, grande, do estado nesse processo. O trânsito, a compra e venda, o transporte, o financiamento, ensejarão o gigantismo dos órgãos de troca com o precário enriquecimento da burguesia, reduzida ao papel de intermediário entre as outras nações. Então, a burguesia em Portugal e também no Brasil, ela vai ter um papel secundário, ela nunca vai, segundo o FAO, que aqui estamos percebendo, uma visão liberal, então ele está criticando o estado, está dizendo que se o capitalismo não se desenvolve, seja em Portugal, seja no Brasil, a culpa é do estado e não da burguesia e não do mercado, mas aqui ele está dizendo que essa burguesia sempre vai ter um papel secundário, um papel intermediário, ela inclusive vai depender, segundo ele, do estado, quer dizer, vai se dar bem, digamos assim, vai ter lucro, vai participar do processo econômico, aquela burguesia ou aqueles representantes da burguesia que caírem nas graças do estado, aqueles que não caírem, evidentemente, terão a sua atividade inviabilizada, para dizer o mínimo. Então, a atividade industrial, quando emerge, decorre de estímulos, favores, privilégios, sem que a empresa individual, baseada racionalmente no cálculo, incolume as intervenções governamentais, ganhe incremento autônomo. Então, o estado, ele vai conceder privilégios, estímulos, para, como foi dito, empresários que caírem nas graças do estado. Então, você nunca vai ter um sistema totalmente racional, quer dizer, de livre competição, sem intervenção de um ator mais forte, quer dizer, não haverá autonomia para o desenvolvimento do capitalismo. Então, o resumo desse capítulo, ele vai dizer o seguinte, guerra, quadro administrativo, o comércio, a supremacia do príncipe, quatro elementos da moldura do mundo social e político de Portugal. Então, vimos, quer dizer, o rei é o senhor da guerra, o rei, ele submete a nobreza, ele não tem na nobreza um contrapeso, um adversário, ele vai dominar, vai controlar todo o comércio, toda a indústria, toda a atividade econômica, então, é a supremacia do príncipe. Então, são características desse estado, desse mundo português, desse estado português. No entanto, aí, que é bastante interessante, é uma das teses mais importantes do Fogler, vai dizer, dentro do quadro, desse quadro português, digamos assim, há um drama que precipitará a emergência de uma estrutura permanente viva no Brasil, quer dizer, esse estado patrimonial, tem até essa imagem que o Fogler usa, ele será transposto para o Brasil de barco, quer dizer, serão vários momentos da nossa história, desde o Brasil colônia, mas um período importante é o de 1808 com a vinda da família real, no qual vai chegar toda uma estrutura burocrática, todo um estado português no Brasil que vai fincar raízes, então, até hoje, você vai enxergar o estado como um estado patrimonial, um estado que desapropria, um estado que concede o privilégio de explorar certas atividades, mas um estado que controla, enfim, um estado que mistura o que é público com o que é privado, é muito comum você ver no Brasil particulares se apropriando de bens públicos, mas também o estado se apropriando dos bens particulares, então, essa confusão entre público e privado típica de um estado patrimonial, está bem presente no Brasil, enfim, um estado que, nessa ótica do Faúl vai controlar as atividades econômicas e vai conceder privilégio para as representantes da burguesia que caírem nas graças do estado, então, uma importante tese do Faúl é que esse estado patrimonial português está muito vivo no Brasil, quer dizer, ele foi transposto para cá e ganhou uma vivacidade, inclusive, não vista em Portugal, segundo o Raimundo Faúl. Bom, mas aqui era só o primeiro capítulo que eu queria expor, eu espero ter outra oportunidade para falar um pouco mais sobre esse importante livro que é os donos do poder. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.